Março Cultural. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carme e hoje eu vou comentar tudo que eu li e assisti no mês de março. Variei bastante em termos de coisas que assisti, já as coisas que eu li não, né? Li mais ou menos a mesma coisa, quem me segue no Instagram acabou vendo o que eu tava lendo. Aliás, se você não me segue no Instagram, já aproveita pra seguir lá o Que Vi do Mundo. Também vejo opções pra membros aqui do canal, toda semana tem conteúdo exclusivo pra membros. Comente, compartilhe esse vídeo se o tema é do seu agrado. Agora, vou, como sempre, mostrar o que eu li. Ah, meu Kindle não tá aqui? Não, meu Kindle tá lá, não vou pegar. Li no Kindle, terminei de ler um livro que eu tava lendo há muito tempo, acho que desde o ano passado, porque o Socialismo Ruiu, do Vicentini, que é o mesmo, que é daquela coleção lá sobre revoluções, né? Revolução Coreana, Revolução Vietnami, já tem um vídeo sobre essas duas revoluções aqui. E aí, no caso, é sobre o Socialismo. Antes de ler, eu tinha em mente fazer um vídeo pra vocês sobre ele. Depois que eu comecei a ler, eu não tava gostando muito, porque tava aparecendo um livro didático, assim, e eu tava querendo crítica, e não era a Rússia antes, depois a Revolução e o que veio depois, toda a questão da transição da década de 90, e aí o que foi acontecendo também nos outros países, né? No leste europeu, os países curtindo de ferro. E assim, não é que eu não tava gostando, era interessante, mas era muita informação, de modo que eu pensei, como é que eu vou fazer um vídeo sobre isso? Mas aí, a quinta parte do livro, né, já no finzinho, salvou a ponto de eu vou fazer um vídeo só por conta dessa quinta parte. Então, aguarda eu fazer o vídeo sobre este livro. E o outro que eu li é A Estrutura Psicológica do Fascismo, do George Bataille. Como o próprio nome já indica, é um livro sobre política, ele lembra um pouco aquele do Freud, Psicologia das Massas, e aí já fiz vídeo sobre aquele também. Vou fazer vídeo sobre este, então, assim, esperem. E aí vocês vão ver que lembra muito mesmo do Freud. O outro que eu também li, Theodor Adorno, Aspectos do Novo Radicalismo de Direita. A gente vê o título e pensa que é algo atual, mas aí vê o autor, sabe que ele nem vive mais. Então, como é que pode ser atual? O tema é atual? O tema é atual, mas é velho também, não é? Este livro, na verdade, é a transcrição de uma conferência do Adorno, em 1967, em Viena. Vou fazer um vídeo também sobre, porque aqui tem algumas coisas muito interessantes, hein? Então, percebam, os três livros que eu li são sobre política, esses dois são mais parecidos ainda, e eu me comprometi a fazer vídeos sobre os três. Eu assisti vários filmes, não vários, mas alguns filmes, e assisti séries também. Só que agora, vocês sabem, eu não estou vendo mais só doramas, séries coreanas. Eu vejo o que der, o que vier, o que me interessar, né? Embora ainda, não esqueci, não fiz aquele terceiro vídeo sobre doramas, né? A cultura coreana por meio dos doramas. Prometi esse vídeo, vou fazer ainda. Eu já não estou assistindo só doramas, tantos doramas mais, como eu estava assistindo, porque eu tinha em mente fazer aqueles três vídeos que eu me comprometi, certo? Dois eu já fiz. As séries. Eu vi Os Pacientes do Dr. Garcia, uma temporada de 16 episódios na Netflix. É uma série interessante, bem interessante, sobre a Revolução Espanhola. Revolução Civil Espanhola, então a gente está ali num período da década de 30, século XX, e esse Dr. Garcia, ele é de esquerda, não necessariamente comunista, e ele acaba se envolvendo com um cara que é, tipo, espião, né? Comunista e tal, ele se envolve com algumas pessoas, ele é contra todo o fascismo, e ele e este amigo dele, que depois acaba se tornando amigo, que foi paciente, eles lutam contra o fascismo com a ajuda dos Estados Unidos e tal. E é interessante, eu gostei. Uma série coreana, né? Que eu parei de ver as produções coreanas, né? Que agora eu não vejo só coreano. A esposa do meu marido na Amazon Prime. E eu gostei, eu gostei, é a história de uma mulher que se casa com um cara, depois ela tem câncer, o cara é um traste, né? É um lixo. E aí o cara, ela tem câncer lá, e o cara trai, com a melhor amiga e tal. Isso não é spoiler, gente. Isso aí já é dado logo no começo, acontece no primeiro capítulo de tudo. E aí ela morre, né? Ele acaba por matá-la e ela volta. Ela tem uma segunda chance voltando à vida, só que tempos atrás, né? Então, acho que 10 anos antes. Quando? Ela ainda não estava casada e aí ela faz de tudo. Pra que o marido se case com a amiga, de fato, né? Ela faz de tudo pra se desvencilhar dele. E ela não pode simplesmente romper, porque ele é violento, enfim. Embora seja um tema bem batido, essa coisa de voltar no tempo, aliás, esse é um dos lugares comuns que eu vou tratar no vídeo sobre a Coreia, há vários douramos que sempre tem essa questão de voltar ao tempo pra tentar consertar as coisas. Esse é bem interessante, ele tem alguns aspectos que faz com que ele se destaque um pouco dos outros. O outro que eu vi, Magnatas do Crime, na Netflix, uma temporada, oito episódios. Eu acho que é inglês, é uma obra britânica e aqui é sobre bandidagem, né? Então, aqui a gente tem herdeiros que se envolvem com crime, enfim. Um irmão acaba se virando, se metendo em crime pra limpar a barra do outro, que matou um cara que não podia matar, enfim. Ele se envolve com traficantes e tal, entendeu? Mas é boa, baby. O outro que eu vi, que também é coreano e também é muito bom, é The Killer Paradox, na Netflix. Vejam só se não é interessante o argumento. Um rapaz trabalhando na loja de conveniência, ele recebe lá um senhor que vai lá com um amigo e tal, e depois, um desses caras, na hora que ele tava voltando pra casa, um desses senhores, ele encontra lá caído. E aí depois, mais adiante, ele encontra o amigo que tava com o senhor caído. E aí ele fala, ah, senhor, seu amigo tá lá, não sei o que, vai lá com o senhor, não sei o que. E o cara, e o outro cara que ele encontra, começa a espancá-lo, espanca ele, assim, horrorosamente. E ele, ali, pra sua própria defesa, acaba matando esse senhor. E aí o que ele faz? Ele fica com culpa, acabou, estragou a vida e não sei o quê. Pois ele descobre que aquele cara que ele matou sem querer, ele descobre que era um psicopata. E aí ele começa a perceber que, na verdade, o que ele fez não foi um malefício, foi um benefício. E aí outras coisas parecidas começam a acontecer. Outra série, O Turista, terminei de ver ontem, acho que é australiana, duas temporadas de seis episódios cada, é sobre um cara que perdeu a memória, logo no começo ele se envolve num acidente, e ele perde a memória. Só que, muita coisa acontece, parece que tem muita gente atrás dele, e ele não lembra de nada, e dá a impressão que, na vida pregressa dele, ele era um bandidão, porque tem gente querendo matá-lo, tem gente que morreu e falou que a culpa é dele, ele não lembra de nada, ele tem ajuda lá de um policial, um outro almoço do passado, enfim. Ele passa a primeira temporada toda tentando se desvencilhar disso, e só se metendo e mais em crenca. Na segunda temporada, são os mesmos personagens, mas a história é bem diferente, né? Ele tá ainda sem memória, ele volta pra terra dele, porque tudo se passou na Austrália, e ele volta pra terra dele, que é Irlanda, pra tentar entender quem é ele, enfim. Lá ele acaba conhecendo um pouco das suas origens, mas ele não lembra de nada ainda. E aí também ele é envolvido em muita confusão. São duas temporadas bem diferentes, né? Claro que tem o mesmo personagem, e ainda tem a questão da amnésia, mas assim, são bem diferentes. A primeira me pareceu mais interessante. O outro que eu assisti, a terceira temporada, Young Royals, que é uma série sueca. Terceira temporada, acho que são seis episódios cada temporada, e essa terceira temporada é bem interessante, eu achei superior à segunda. A série sueca do Príncipe Herdeiro, um adolescente, que ele é Príncipe Herdeiro da Suécia, e ele vai, acontece lá o episódio, isso já na primeira temporada, acontece o episódio lá de agressão tal, e ela acaba tendo que ir estudar numa escola lá. Nessa escola tem outro rapaz, outras pessoas, que é bolsista. E além de ser bolsista, ele não é branco, ele tem uma origem latina, a mãe dele é de algum país aqui, da América do Sul, não lembro mais qual, ele é mestiço, né? E o pai dele é sueco. Então, além de ser bolsista, ser pobre, ele não é branquinho, ele é gay. Ele se torna muito amigo do Príncipe, ele se torna amigos e eles se envolvem romanticamente, né? Então, é uma história bem bonitinha, assim, a história dos dois, e tem personagens bem interessantes. Na segunda temporada, eu achei, assim, meio xuxa. A terceira, ela já está superior à segunda, e começa a tocar em pontos que não tinha tocado antes, que se na segunda não tivesse tocado, teria sido possível desenvolver melhor esses aspectos, como racismo e outras coisas. Ficou muito superficial, porque também já não deu tempo. Mas, num todo, considerando as três temporadas, é uma série muito bonita e muito interessante. As personagens todas, jovens, adolescentes, eles são complexos, não são caricatos, e eu acho que é disso que eu mais gosto na série. Não são caricatos, né? Até aquele que poderia ser o vilão da história, a gente sente empatia por ele. Então, assim, é um jovem perdido. Então, as pessoas fazem coisas erradas, fazem coisas certas, ninguém é mauzinho ou bonzinho totalmente. A gente está falando de jovens que estão ainda se conhecendo, aprendendo a viver. Eu gostei bastante. A última série, que também é coreana e também é muito boa, daqui a pouco eu vou ter que fazer um outro top de séries coreanas, né? Porque agora eu estou bem seletiva, eu só assisto aquelas que ouço falar que são boas e tal. É o Jogo da Morte no Amazon, uma temporada, oito episódios. Veja o argumento se não é bom. O cara está lá com a vida, assim, super infeliz, nada dá certo para ele, tudo acontece e ele resolve atentar contra si mesmo, né? Contra a própria vida, o que é muito comum na Coreia. Aliás, esse é outro lugar comum. E o que acontece? Ele vai para o inferno e lá ele encontra a morte. E a morte achou que foi uma ousadia ele abreviar a vida, decidir por ela quando deixar a vida. E aí ela o castiga. Parece uma chance, mas na verdade é um castigo. Que é o quê? Ele tem doze oportunidades de viver novamente. E ele tem que, a cada nova vida, tentar fazer o máximo, fazer de tudo para sobreviver. E aí ele vai voltando, só que no corpo de uma outra pessoa que vive. Então, quando ele volta, ele nem sabe quem é. Ele já pega a coisa ali andando. E eu acho que foi bem feita essa série, porque depois as pessoas todas, todos os eus dele, acabam se entrelaçando. A gente vê que a trama está bem amarrada ali. Agora, os filmes. Eu vi Ana, O Perigo Tem Nome, na Netflix. É sobre o espelho russa, né? Então, é uma moça muito bonita e tal. Tem o disfarce de modelo, acho que em Paris e tal. E, enfim, na verdade, ela é espiã. Ela acaba matando, tipo, assassina de aluguel, quase. Mas é a espiã da KGB. Um filme que eu vi na Netflix, acho que é japonês, A Saudade que Fica. É sobre uma mãe que procura o filho, porque houve um tsunami, e ela se perdeu do filho e tal. E isso não é spoiler, isso aparece na sinopse, né? Quando a gente vai ver o filme. Depois ela descobre que ela está morta. Ela fica procurando o filho, e ela não encontra o filho. Por quê? Porque ele não está ali. Ela está morta, mas ele não está. E aí, ela se vê numa comunidade. De modo que a gente vai, a gente vai conhecendo as outras pessoas que estão ali, todos mortos. E a história de cada um. É até essa questão de desapegar dos entes da terra. É bem bacana. Vi um filme turco, A Arte de Amar, sobre um ladrão de quadros. E tem uma detetive que fica atrás dele, e eles, na verdade, já tiveram um relacionamento antes. Então, ela fica atrás desse ladrão, não sabe que ele depois o reconhece. E aí, ela tenta voltar para a vida dele disfarçada, né? É, eu achei mais ou menos. A história americana, esse na Amazon, A Arte de Amar na Netflix. A história americana, que concorreu ao Oscar. Este é bem legal. É a história de um autor negro. Ele está precisando de grana e tal, e ele acaba descobrindo que, para fazer sucesso, ele tem que lidar com estereótipos. Escrever o que esperam que ele escreva, e criar uma persona. Então, ele cria lá uma persona, que ele é um autor, que é foragido da polícia e tal. É, escreve uma obra lá, exagerada, né? Com todos os estereótipos que os brancos têm dos negros aí. Ele consegue, a editora, todos acham o máximo, porque ele escreveu e tal, e vibra e tal. Na verdade, ele está lá, criando o personagem, criando a história exagerada, apenas para vender, e as pessoas estão ali na dele, achando o máximo, né? Porque, para espiar a culpa, né? Do racismo e tal. Enfim, são negros, meio que zoando o preconceito dos brancos, o racismo dos brancos, disfarçado de interesse pela diversidade. Vi um filme argentino, Descansa em Paz, que é a história de um cara endividado, está assim, ferrado, sem conseguir pagar a conta, sendo perseguido e tal, e ele acaba sendo vítima de um acidente, acho que não só ele, muitas pessoas morreram, acontece um acidente lá, ele foi uma das vítimas, ele aproveita isso para dar um pé. Mas isso tem conceito, eu achei interessante. E esse Descanso em Paz é na Netflix. Eu vi um Southburn na Amazon, é um filme inglês, que eu achei interessante mais ou menos. Aqui é a história de um cara que entra na universidade, lá no Reino Unido, ele é pobre e tal, e ele não faz parte ali da panelinha, dos riquinhos e tal, e tem um cara lá, que é muito bonito, muito popular, muito rico, né? Família tradicional, do qual ele se aproxima. E ele acaba virando amigo e tal, e aí esse amigo rico o convida para passar férias lá na propriedade da família. Então você já imagina assim, uma residência aristocrática e tal, e ele vai. Lá começam a acontecer coisas, né? Lá a gente começa a entender melhor a personalidade desse amigo pobre, ele fica um pouco incomodado com algumas coisas. E depois, mais para o fim, tudo fica resolvido. E por que que eu gostei em médio? As atuações são maravilhosas. Mas, eu acho que, como a história se desenvolveu, não me agradou muito. Então assim, muito para o finzinho, muito para o finzinho, veio o desfecho, uma coisa assim atrás da outra e tal. Eu não sei, eu achei que não foi bem amarrado, eu achei que teve um problema ali de peso e de desenvolvimento da obra. Não é o enredo em si, mas como ele foi desenvolvido. Não sei se vocês me entendem. Também não sou cineasta para estar falando, né? De coisas técnicas, mas me causou incômodo. Não gostei tanto assim de como, não do que aconteceu, mas como tudo que aconteceu foi representado, foi desenvolvido, né? É isso. Certo? Me digam o que vocês assistiram, se vocês gostaram. Não, o que vocês me recomendam de séries, né? Agora estou variando. Séries, filmes, eu vou adorar saber. Muito obrigada. Beijos e tchau, tchau.